Salve galera! Nenha, o vídeo começou Já? Só que vou tirar essa luz, essa luz amarela Tem que ligar essa daqui ó PUM! Nenha, enquanto o Nenho mijia Fala pros seus GUMELINHOS Vocês falam GUMELINHOS ainda ou não? Não tem GUMELINHOS, pode O que que a gente vai gravar hoje? Tá rodando já O que que você prefere? Que? O que que você prefere Nenho? Fala pra gente Agora, de tudo que tem no mundo O que que você prefere? Você tá deixando ele ereto Você ficar me tocando assim Nossa! Olha aí E eu reler aqui né Eu não tenho que cortar Ah, nem que vai editar Eu sugiro a gente entrar num site É uma página de Twitter na verdade Que eu acho melhor do que o site Que nem, eu boto óculos do like Vocês sabem como é que funciona né? Você bota óculos do like Eles são meio que tipo Obrigados a dar o like Obrigado? É, eu não gosto de ser assim Meio mandão Mas é a regra É a regra Você bota óculos do like Você tem que dar o like Entendeu? Aqui ó O que prefere? É uma página de Twitter Inclusive obrigado Essa página Caramba Pergunta que os caras fazem É impressionante Muito boa Por exemplo Ter o corpo do seu sexo oposto Ou ter a voz do seu sexo oposto Mas assim Eu prefiro Se eu tiver Caramba Ter o corpo do seu sexo oposto Deve ser legal pra caramba Você quer ficar pegando as tetas assim? Não Na teta Na teta é normal Porque a gente já tem a nossa teta Não muda muito Não A gente tem mamilo Eu tenho Não vou mostrar pra evitar Não Não tenho nada Mas por exemplo O mamilo A diferença do seu mamilo e o mamilo de uma mulher É show É muito cara Então assim Não Mas pera Desde quando e até que ponto? Com essa face? Não Você seria completamente feminino Aí não teria Não tá falando isso Ah você tem que especificar Imagine você aqui Você tete com essa cara Uma tetola Uma periquitola Daqui pra baixo mulher Uma periquitola E aí agora? Não seria legal Não seria Não É melhor ter a voz do Anderson Silva não? Então eu prefiro ter uma voz fina É verdade É melhor Só tomar muita bomba Se o homem tiver uma voz assim igual você é É só tomar bomba Bomba a bomba E vai ficando Tá ligado? Tipo Graciana e Barbosa Você não vai poder burlar o sexo Ah tá Agora imagina você Entendi vou ter que ficar assim Você com essa carinha de princesa Eu quero o teu corpo Com o pingolão Você queria uma pingolona? Eu tenho que falar a verdade Pera Essa foi a primeira do vídeo? Sim Então Nossa Minha mãe vem no ISPA Então vamos lá Não eu gosto muito de ser homem Porque nós homens temos mais privilégios A gente vai ter que falar Desculpa As mulheres sofrem Numa sociedade que a gente vive A mulher sofre Então Eu não gostaria de... Tá querendo ganhar like né Like pela militância Irmão Só fala que você não quer ter tetona com essa cara de cavalo Não Não queria Então tá bom então Não é melhor Imagina só Porque se você for mulher Você vai ter que engravidar de repente Tá ligado? Não Engravidar Vai ter menstruação Menstruação que dá uma pegada né Eu tô do meio sangrando na vagina pra caramba então não Não fala vagina Vagina é um órgão sexual Mas o órgão fala É Desculpa Nem que tá editando inclusive né Periquita Periquita pode? Não Também não Neia fala o que? Chana Chota Buceta Eu queria ser uma abelha Pra pousar na sua flor Não Seja amor Vamos lá gente O que vocês querem? Acabou Eu já escolhi o meu Tomando suco de uva no meio do vídeo Você acha que pode? Vamos lá Próximo Calma A gente vai ter que escolher aqui ó Ter a voz do seu sexo oposto Neia O que você acha? Não Eu já escolhi o meu Mas a maioria vence né 3, 2, 1 Cliquei Pessoal quer ter o corpo do sexo oposto É que os homens tão só pensando em ficar pegando na sete olha É eles tão pensando em mim Se tivesse um período tipo você mulher por dois dias Legal pra caralho E se for os dois dias da menstruação? Ah Eu não ia querer não Vamos lá Esse daqui é legal Estudar de tarde ou estudar de manhã Ah babinha isso Eu prefiro Não não é fácil não Porque ó por exemplo A gente não gosta de acordar cedo óbvio Não gosto Mas estudar de tarde é um pouco problemático Eu posso falar o porquê Porque você acorda tarde já E aí você vai acordar e vai pra escola e já vai ter perdido o seu dia inteiro Certo E quando você estuda de manhã Você vai lá, mata suas aulas de manhã rapidinho Mata a aula não Não, mata a aula não Tipo você mata seu compromisso rápido Você estuda Você estuda Você vai pra escola E depois volta tem a tarde inteira e a noite inteira E aí gente pensa Ah mas ele já deu uma resposta aqui ó O Brasil inteiro prefere estudar de manhã Com certeza É triste acordar de manhã É mas Mas compensa Não vai mais nada Sua mãe não deixa você dormir tarde E outra Depois que você acorda Pronto Tá suave tá ligado É rapidinho De como é que a gente vai ter que acordar É melhor acordar logo Resolve todos os problemas Acorda 6 da manhã logo e pronto É pronto Então beleza Todo mundo de acordo Nunca mais ter acesso a internet Ou virar vegano O que que tem a ver? Mas tudo ruim aqui Não Ninha ser vegano é legal porque não vai matar mais os animais Não eu já pensei em virar vegano porque eu gosto muito de verdura Você curte? É Ela gosta muito Mas ela gosta muito mais de churrasco De uma carne e uma picanha assim Não é que eu gosto muito mais É que eu gosto também Entendeu? Não eu gosto pra caramba de carne Eu sei que não é a coisa mais legal do mundo você matar o boi pra comer Pera 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 Vegano é diferente de vegetariano Sim sim Vegano não pode comer ovo É mais hard ainda né É muita coisa Não eu adoro queijo tá ligado? Ficar sem queijo pra mim Ai não dá queijo é bom Não dá pra virar vegano Dá pra virar vegano Não Que isso? Mas pera aí vamos pensar um pouquinho no outro lado ali Nunca mais ter acesso a internet E aí o lolzinho? Lolzinho não tem como Tipo você pode jogar campanha Você não vai poder ter acesso em rede social Não vai conversar com ninguém Isso é bom Isso é bom Isso é bom Isso é bom Só vantagem Mas aí Mas olha só O Brasil prefere virar vegano do que não ter acesso a internet Com certeza Aqui 84,4% das pessoas Eu concordo Eu acho que eu não quero mais ter acesso a internet A saúde mental da Nenha já não tá legal A Nenha só quer comer um bife cara Eu tô querendo comer um bife Encontrar cura do câncer e distribui-la de graça Ah é? Pronto Ou ganhar um bilhão de reais Olha só Um bilhão de reais Eu acho que a gente pode investir na cura do câncer No descobrimento dela E distribui-la de graça Como você é mercenário Presta atenção Não Tô falando sério Amigão, amigão Tô falando sério Vai lá A palavra reais pra mim desclassifica isso É, um bilhão de reais Porque um bilhão de reais Já que a gente tá falando sobre o câncer O câncer global O câncer mundial Concordo Então tipo assim Real não serve pra bosta nenhuma Concordo E outra Com um bilhão de reais a gente não garante que teria a cura do câncer Que a gente ia conseguir Não, até porque né Porque a gente tem né Não tem a cura do câncer Não A gente tem um bilhão de reais no planeta Ah sim Sim E não tem a cura do câncer né É verdade É verdade E pra cura do câncer Você ia distribuir a cura de graça, certo? Perfeito Porém você ia pra bode cash pro clare estar pagando aqui ó Nossa Capitalizou E ia pra bode cash Não É verdade E ia capitalizar diferente Você ia ganhar um prêmio Nobel Você ia ser uma pessoa foda E o melhor de tudo E você tá giro depois Exato E o melhor de tudo Ninguém ia mais morrer de câncer Então Perfeito Isso é o melhor? É Eu sou mercenário Meu Deus é o melhor O que vocês preferem agora? Ganhar uma medalha de ouro nas Olimpíadas Ou ganhar um prêmio Nobel? Um Nobel Acabamos de falar sobre isso né A gente vai inventar a cura do câncer Para ganhar um O prêmio Nobel tem muito mais valor Do que uma só Tá ligado? Medalha A medalha de ouro nas Olimpíadas Nas Olimpíadas? Olimpíadas Dura quatro aninho né Porque depois tem a próxima Não, dura pra sempre Dura pra sempre Você coloca aqui uma medalha Caralho Você correu 100 metros mais rápido do ouro Fala no mínimo Nesse ano certo? Ano que vem alguém vai correr mais rápido que você Mas não desclassifica o fato de que você já correu rápido Você correu mais rápido da sua É É bom também Sim, desclassifica Claro que não Nenho Parei de falar isso Ó, imaginou aqui ó Fizemos a cura do câncer no prêmio Nobel Não, é bem melhor Ninguém mais vai desvendar a cura do câncer com você Eu não tô falando Claro Nenho Mas não tô falando que ganhar medalha é melhor É não Mas se você ganhar uma medalha de ouro nas Olimpíadas é muito foda É muito foda Né Daiane dos Santos que tá assistindo Tá bom Ele não tá te desmerecendo Tá bom Não tô, não tô desmerecendo você Daiane dos Santos Mas eu tô falando que o Nobel É melhor É pra sempre Concorda E a medalha também tá Daiane dos Santos que tá assistindo aí ó É pra sempre a sua medalha aí tá Lógico né É a Daiane A não ser que alguém roube dela né É verdade Cuidado Daiane Se alguém roubar e derreter e fazer aliança F*** Acabou Presta atenção viu Próximo Ah esse daqui é legal Nescau ou sucrilhos Nescau cereal ou sucrilhos Nossa eu gosto muito dos dois Pô o pior que é Então É que tem fases da minha vida que eu prefiro um e outro É eu também vou nessa aí na fase da vida Eu acho que eu prefiro sucrilhos Sucrilhos Mas com nescau ou toddy ou duro Vamos jogar mais hard Leite branco Vamos jogar mais hard assim Ah Os dois são bons Sim Você comeria um hoje e um amanhã Sim Agora imagina se for um só pra vida toda Ah perfeito Tá bom Se for um só pra vida toda Caramba mano Sucrilhos Sucrilhos eu também acho É porque se você quiser um nescau É menos enjoativo Exatamente Não é que é enjoativo Mas o que a Nenha vai falar é bom Preça atenção Apesar que eu tenho um ponto no nescau Você joga leite né geladinho Sim Você come todo o nescau Depois o leitinho que sobra Você toma Mas no sucrilhos você pode colocar o nescau também É no sucrilhos a gente bota leite Se você quiser sabor nescau você pega o nescau Agora o nescau é só nescau Nescau cereal Aí eles vão sair na mão Pode acontecer uma guerra nuclear e a culpa é sua A terceira guerra mundial vai ser por causa dos sucrilhos E detalhe O Brasil prefere mais o nescau cereal do que o nescau Eles não pensaram antes de Eles não sabem É o Brasil O Brasil elege o Bolsonaro e o Lula né Fazer o que? Nossa militou toda Militou toda Vambora Que mais? Tomar banho com chinelo ou tomar banho sem chinelo? Ó depende do local É até óbvio Tomar banho com chinelo Com? Você prefere? Prefiro Não dentro de casa eu prefiro sem chinelo É porque eu tomo banho sozinho E eu não mijo no banho Eu também não mijo na neia Entendi É mais o golden shower do negr É verdade Ele mijou nimi Bom não sei se vai ficar no vídeo isso Mas eu achei legal Não Eu achei É que o seguinte ó Quando você vai no banho tomar banho Ah Dá vontade de mijar Sim 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 Aí eu faço no ralo Miradaço Entendi Tá mangueira longa Dá pra mirar de boa Caralho Aí já não sei mais Aí ela fica reclamando Aí eu falo se reclamar ó Vai na sua perna Ele já mijou na sua perna? Já Eu já fiz isso também Não Não em mim Não na neia Mas tipo Pelo amor de Deus Não tem nenhum problema Nem deveria ser considerado como golden shower Porque o chuveiro já tá quente É nojento O que Ah nenha O que que é um mijinho quente no líquido que já tá quente É nojento Eu me retiro desse vídeo Esse vídeo tá ficando muito fraco Não deixa eu te mijar aqui rapidinho só pra você entender É vai lá Eu vou mijar Acabou o vídeo então galera Obrigado a todo mundo que assistiu Não vai morrer com neve Não mije Não mijem Resumo do vídeo Não mijem nos namorados de vocês Não mijem Não vamos pensar em votar É brincadeira Tô 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 acabo aqui Mas você tá militando de novo Eu tô né Não sei porquê 20 minutos já deu Acabou já deu é já deu Vamos lá Tema que passa